Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, ao meu lado... Biofá... Biofábricas! Biofábricas! Biofá, conforme prometido, no último Converso de Botiquinha a gente teve que fazer pelo Zoom, mas ninguém reclamou, eu fiquei surpreso. Também, também. As pessoas entenderam... Foi a primeira vez que ninguém... Mas também o que reclamaram das outras coisas foi brincadeira. O Zoom ficou de medo. Você falou mal do disco novo dos Rolling Stones, do single novo dos Beatles, então... É, mas o que eu mais adorei é a falta de crédito que eu tenho. As pessoas dizem assim, esse cara fala isso porque ele é um infeliz. Tipo, em momento algum, aquilo pode ser de fato a minha opinião. Tem que ser uma parada psicológica, um problema psicológico meu, profundo, entendeu? Ter uma opinião e não gostar da música nova é proibido. A única possibilidade é se eu realmente sou uma pessoa que tem desvios comportamentais e tudo mais. Você vê que as pessoas amam democracia, né? Amam democracia e diversidade. Mas o Biofá, me diz uma coisa. A gente esteve no show dos Titãs recentemente. É verdade. Então, antes de falar sobre o nosso tema aqui, dos melhores guitarristas da Rolling Stone, que aliás foi uma dica de um fã do canal. Pô, vocês podiam comentar a lista dos melhores guitarristas da Rolling Stone. E como o Biofá adora esse tipo de lista... Adoro. Eu falei, vai ser perfeito, né? Cara, mas é engraçado, né? Assim, muito embora o pessoal que acompanha o canal regularmente saiba, assim, que listas e rankings não são muito a minha onda, os meus próprios amigos pessoais também não entenderam isso sobre mim. Quando saiu essa parada, ficou todo mundo me mandando, assim, olha só, olha só. Olha só, olha só. E eu falando assim, cara, obrigado, mas... Pra ler isso é só pra, tipo, me irritar, entendeu? Eu já sei que eu vou me irritar. Então não vamos fazer o vídeo? Não vamos fazer não, tá. Eu queria te perguntar o que você achou do show dos Titãs, porque muita gente perguntou. Cara, eu amei o show dos Titãs. O show dos Titãs, assim, eu já sabia que ia ser foda, só que foi mais foda do que eu pensei. E você me falou que eles tocaram o quê que eles nunca tinham tocado. Vai, peraí, o show que a gente viu foi a primeira vez que eles cantaram o quê? Cara, foi sensacional, foi muito foda. O Branco Melo, com todas as dificuldades, ele foi uma puta presente. presença, sabe, abriu o show já, fazendo aquelas... A dancinha, né? É, não, não, foi maravilhoso. Cantou flores, cantou... Cabeça. Cantou cabeça, cara, foi demais. E o Charles de Gavan? O Charles de Gavan, tipo, classe, né? Classe absoluta, tipo, posturão, coluna retinha, pá, 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 tocando pra caralho, muito bom. Tipo, o cara não erra e não quer que ninguém erre. Não, não erra e não é assim, sólido. E quem na cozinha junto com ele? Nandão no bairro. Cara, ver não do reis no baixo pra mim é... Gente, é até se esquecido, né? É o não do reis que tá, tipo, tatuado no meu cérebro, de sempre. Com aquele baixo é um factor lindo, foda. E Tony Bellu tem polícia com lencinho, assim? Não, 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 várias vezes no show ele... E a palheta na testa. Não, na testa e com o negocinho de bandido. Não, sério, é muito bom. E teve uma música que ele começa também fazendo uma dancinha, né? Comida. Cara, assim, falamos dele, tem que falar de todo mundo, cara, Arnaldo Antunes. Da Arnaldo... Tem que falar de todo mundo, pô. Paulo Miklos. Sabe qual foi melhor? A Bel fez um baita comentário no show. Ela falou, é... Se a TV Cultura fosse uma pessoa, seria o Arnaldo Antunes. Caralho, cara, esse comentário foi muito foda, né, Brody? Esse comentário foi foda pra cacete. Puta de um comentário. A gente não pode perder essa frase. Se a TV Cultura fosse uma pessoa, seria o Arnaldo Antunes. Ele não, é porque ele é muito São Paulo, aquela galera de São Paulo mesmo, tipo, que consome arte em alto nível, foda. Que São Paulo tem muito isso. Admitamos. Sérgio Brito cantando como sempre. Cara, Sérgio Brito, tipo... É... Acho que ele é o cara... Ele é a maior fábrica de hits do Titãs, né, cara? Impressionante. Assim, impressionante. Às vezes eu esqueço, assim, que várias músicas são exatamente ele mesmo, ele, cara. É porque antigamente era muita voz junto, às vezes você não... Nesse show ficou meio que mais claro, né, quem canta aqui. É, exatamente. Cara, foi muito foda. Foi muito foda. Esqueceu alguém? Pô, Liminha na guitarra, né, tipo, dando aquela... Aquela... Toda aquela aura de confiança, né? Tipo, eu garanto que na hora que alguém... De confiança. Fica meio inseguro, olha, o Liminha tá ali, aí a pessoa já relaxa, porque tá tudo certo. E a gente esquece... Não nos esquecemos o último... Como é que é? Paulo Miklos. Eu falei Paulo Miklos antes, mas vou falar de novo. Paulo Miklos. Paulo Miklos também é, tipo, muito hit, né? Paulo Miklos é muito hit. É muito. O Paulo Miklos, ele abre e fecha o show e fecha o vídeo. É, Paulo Miklos é muito hit. E, assim, interagindo com a câmera e todo... Apresentador de auditório me arma muito foda. Cara, cada um tem uma personalidade bem marcante. É muito foda. Muito foda. É impressionante. Gente, isso daí eu falo, cara. Eu acho que não existe uma banda no mundo que tenha, assim... Isso não vou nem falar do Marcelo Fromer, que além de ser o guitarrista... Claro. O cara que meio que... Era um cara, assim, nos Titãs que controlava a briga de ergos e tudo. Mas era um cara também que tinha coluna de culinária no Estadão, né? É verdade, é verdade. Eu acho que nenhuma banda no mundo tem, assim, oito... Vamos falar oito. Oito personalidades tão fantásticas com... Por exemplo, o Nando com essa carreira solo cheia de hits. O Chad Gavan, pesquisador musical. É, o Tony Bellotto escreve. Escreve. O Branco faz musical infantil, sabe? É uma coisa impressionante. O Paulo Miklos é ator. São pessoas que, se não fossem musicistas, seriam outra coisa artística. São pessoas que nasceram para o métier da arte e foram para a música por acaso. Impressionante. Poderiam ser qualquer outra coisa. E se comparam com os atores. E o Charles também estudiou-se de futebol, comentarista, né? É, é sensacional. Sensacional. Que, assim, foi muito bom, assim, tipo, ver eles todos juntos e em excelente forma. É, foi. Emocionante mesmo. Bil, então vamos para o nosso tema do vídeo de hoje. Bora. A lista que a Rolling Stone publicou, a revista Rolling Stone gringa, no dia 13 de outubro. 13 de outubro. Dia do aniversário do seu pai. Dia 2023. É que o pessoal brinca, pô, se case com uma pessoa que saiba o dia do aniversário do seu pai. É, é o mínimo que é. Porra, não sei nem do meu. Era o mínimo que eu esperava, era isso. Era o mínimo do meu. E aí, só essa lista, Biofá. E, cara, a gente vai fazer quase que um react aqui. Porque eu meio que imprimi numa letra pequenininha aqui. Tô vendo. Eu não li. E, cara, vai ser impossível. A gente não vai um por um, senão vai ser... A gente vai ficar o ano todo aqui. Quantas tem na primeira página? Pô, vai... 50 na primeira. 50, tá. Ah, começa pelo... Começa pelo... Começa pelo 150 e vai ter um 97. E hoje eu vou falar, então, 250. Não, não. Eu já vi o primeiro nome aqui, que é o último colocado, que eu tô chocado já. Andy Samuels. Andy Samuels. É o 250. Eu quero ver quem são os 249 que estão na frente do Andy Samuels. Quero só ver. Quero só ver. Nuno Bettencourt tá na frente. Já vi aqui, 197. Posso entender. Dá pra entender. Posso entender. Posso respeitar. E sabe quem tá na frente no número 246? Quem? O cara da minha camisa, Paul Simon. Na frente do Andy Samuels? É. Tá de sacanagem, né? E, cara, o Paul Simon, pra mim, é um bom melodista lá no violão e tudo. Mas... Guitarra. Tocou violão base e honesto, mas... Andy Samuels, cara. Só o riff de Messandina Bottle? Tudo que o Andy Samuels faz na TV é só tocar guitarra. Tipo, como é que o Paul Simon tá na frente do Andy Samuels, cara? Não. Se fosse ele de compositor, Paul Simon, acho que estaria até entre os dez primeiros. Aí tudo bem. Nossa. Keith Urban tá na frente, Belfar. Sem comentar. Toca guitarra bastante bem. Uma puta que pariu. Robbie Krieger tá em 248. Acho ele um bom guitarrista interessante, mas assim... Sei lá. Assim, mas tudo bem. Leslie West em 245. Cara, Leslie West devia estar nos top 20. Fácil. Leslie West do Mountain... Duane Eri, 239, que é o cara da... Os caras das antigas, né? Da surf music, né? Não acho que... Não é de rockabilly, não. Eu posso estar enganado. Ah, não. É aquele que tem até uma música no... Forrest Gump. Ah, é? É coisinha de rockabilly, né? Ó, Gustavo Cerati, da Argentina. Só da Estéria. Em 230. Toca porra nenhuma. Toca porra nenhuma. Tu nunca escutou só de estéril, meu pai. Já escutei. Para o meu desprazer, já tentei escutar milhares de vezes. Tipo, não dá. Já vi, tipo, o show passando. Caramba, que vai ficar de muito mau humor nessa lista. Cara, não é mau humor, é assim, é uma ânsia pela justiça. Ó, e eles colocam aqui, por exemplo, Fred Sonic Smith e Wayne Kramer, os dois juntos, em 225, da MC5. Gostaria de terem lembrado deles. É, e fizeram a mesma coisa. Uma puta dupla. Glenn Tipton e K.K. Downing, do Judas Priest, em 219. Deviam estar lá em cima, cara. Lá no mínimo entre os 100 melhores. E Steve Hackett? Steve Hackett, cara, Steve Hackett é... Ele é muito importante, porque ele desenvolveu uma maneira de tocar guitarra muito diferente do resto. É de 216. Pouco. Eu assisti um show dele agora e fiquei... É pouco. Cara, acho que foi das cinco maiores performances de guitarra que eu vi na vida. Não, cara, criativo pra caralho. Tipo, faz swell de volume. Ele fazia tapping antes do Ed Van Halen. Assim, ele é um guitarrista que não toca como guitarrista. Ele é um cara que merece, assim, ser muito reconhecido. Gary Clark Jr., em 209. Isso eu gostei, porque eu acho esse cara super valorizado pra caralho. Cara, assim, eu vou falar uma coisa que, assim, eu já falei em comentários no YouTube e pra minha surpresa, várias pessoas concordaram comigo. Eu não consigo compreender o Gary Clark Jr. Eu achei ele um chato. Ele parece uma pessoa que aprendeu a escala pentatônica semana passada e começou a tocar guitarra. Tipo, assim, é... Eu fico constrangido de ver ele tocar guitarra. Pra mim, ele mal sabe tocar guitarra. Olha, já fui em dois shows dele. Os dois abrimos pro Eric. O Eric ama ele. É, exatamente. Eu vim em três ele abrindo pra ele. Assim, eu acho que ele é um bom performer. Canta bem. Acho que o show dele é uma coisa interessante, cara. Mas tocar guitarra, comando do instrumento, cara... Um garoto numa aula de violão, em um mês, toca igual a ele. Pra mim, é absolutamente bizarro. Bizarro. E se mete a ficar solando, tipo, oito minutos solando, assim. Isso aí é quase um ter que morrer, né, Luiz? Não é ter que morrer, cara. Não quero que ninguém morra. Acho que ele é um bom artista. Mas, cara, tocar guitarra, pra mim, não é o lance dele. Assim, acho... Eu acho que essa é a prova que as pessoas são, tipo, massa de manobra. Se o Eric Clapton falou que o cara é bom, as pessoas já botam o cara num panteão... Por isso que eu fiquei satisfeito dele estar aqui... É muita... Pra mim, assim... Pra estar na frente do Edson. É muita falta... É, não. Surreal, assim. É muita falta de senso crítico falar que o Gary Clark Jr. é um puta guitarrista. E sabe quem tá na frente do Andy Summers e do Gary Clark Jr.? Quem? Eric Johnson. Não, Eric Johnson. Não, Eric Johnson é um animal. Eric Johnson é muito foda. Eric Johnson, assim... É... Cara... O jeito que ele toca, ninguém mais toca. Um virtuosismo absurdo. Misturado com... Ele é um puta melodista, assim... Ele tem um domínio do instrumento, assim, que é uma parada, assim... Eu acho que eu não conheço ninguém com o domínio dele no instrumento, assim... Ele faz o que ele quer. Ele é delicado. Ele é virtuoso. É por isso que ele tá em número 205. Ele é muito foda. Merece todas as... Merece o número 205? Merece muito mais do que isso. Merece... Agora, eu quero falar uma coisa. O que eu falei do Gary Clark, as pessoas vão dizer assim... Ah, não, é porque ele não toca rápido. Nada a ver, cara. Tipo, eu amo... É, eu sei que foi... Não é a tua. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, amo o B.B. King. Amo o Freddie King. Amo todos os bluesmans que tocam, que tocam, tipo, poucas notas. Amo o Diez também, que é um cara econômico. Cara, não é sobre isso, assim. É sobre o cara pegar uma guitarra e, tipo, tirar um som ruim do instrumento. B.B., quer dar uma lida rápida aqui? Passar o olho nessa primeira lista, só para ver se você quer falar sobre mais algum específico. Porque não dá para falar sobre todo mundo. Então, eu estou citando alguns. Eu vou subir aqui, tá? Nuno, cara, é muito merecido. Eu amo o Nuno. Para mim, é igual o Eric Johnson. O Nuno é um mestre da guitarra. Eu acho ele foda. É uma influência. O Jornal do Brasil vai ser foda. É. Tomara no cu. Mas tomara no cu. Tomara no Brasil e tomara no cu. Maravilhoso, né? Acho que zoaram o cabelo dele. É, fizeram uma crítica, não sei o que. E aí, no meio do show do Hollywood Rock, antes de modern world, você lida do nada. Jornal do Brasil e tomara no cu. Ou se foder, não sei. É, acho que ele falou os dois. Achei maravilhoso. Vamos lá. Bande de gente que eu não conheço. Bombino. É, por isso que eu fui pulando, assim. Ah, esse Chris Stone, Kingfish Ingram. Grande guitarrista de blues americano, tipo, atual. Muito bom ele. Muito bom mesmo, assim. Gostei que ele está aqui. É, eu nunca vou falar. Vince Gill. Puta guitarrista cantor americano que está no Eagles atualmente. Vi ele ao vivo, toca pra caralho. Maravilhoso. Merece todas as lombas. Boa galera que eu não conheço. Hugh McCracken, puta guitarra de estúdio. Tinha que estar aqui mesmo. Josef Aliciano. Puta, não só um grande vocalista, como toca um violão flamenco bem maneiro. Você prefere ele ou ele? Kurt Weill, cara. Adoro Kurt Weill. Kurt Weill é um artista novo, alternativo indie de hoje em dia, americano. Maneiríssimo. Toca porra nenhuma de guitarra. Tipo, não tem que estar aqui. De guitarra base, assim, normal. Bom compositor. Tem vários discos dele. Não toca guitarra. Não é pra estar em lista de guitarrista. Ai, meu pai. Courtney Barnett. Mesma coisa, o Courtney Barnett. Não sei. Porra, é. Cantora australiana, maravilhosa. Adoro ela. Tipo, não toca guitarra. Tipo, toca guitarra base pra se acompanhar. Não é pra estar aqui também. E a Her? Não sei quem é a Her. Eu guardo ela. Boa artista, mas também não vejo como guitarrista. Galera aqui, enfim. Steve Jones. Tinha que estar em algum lugar, porque, tipo, praticamente inventou a guitarra de punk junto com o Johnny Ramone. Acho que ele tá muito mal colocado, mas que bom que tá, pelo menos. Joe Magalke, do Six on the Benches. Puta guitarrista. Gostei de ver que ele tá aqui. Jennifer Batten. Guitarrista virtuosinha. Tocou com o Jeff Beck. Maneira. Toca bem pra caralho. Gostei de ver ele aqui também. Keith Urban. Toca bem e tal, mas igual a ele, eu já vi mais de mil. Ricky Wilson, do Six on the Chills. Guitarrista criativo. Interessante ele tá aí, né? Não, criativo pra caralho. Usava várias afinações alternativas. Guitarra com quatro cordas, cinco cordas. Fodaço. Fodaço. Pouco reconhecido. Que bom que tá aqui. Já falamos de... Tá bom? Roubou? Não, essa primeira parte da lista acabou. Porque aí só sobrou o Rob Krieger e o Andy Summers. Já falamos dele, é. Não, Andy Summers é 250. É que você tá ficando muito emocionado, então... É um tapa na cara. É, não. James Taylor, pra você, grande guitarrista. Grande violonista. Ele tá aqui. É, violonista guitarrista. Ele tá aqui, no 9,6. Ele tem que estar, porque toca muito. Toca um violão foda. Isso que eu ia falar. Não acho que o Paul Simon deveria estar, porque pra mim o Paul Simon meramente se acompanha. Mas o James Taylor é tipo um puta. É igual tipo o Gilberto Gil. Gilberto Gil toca violão bem pra caralho. Não é que o cara se acompanha. O cara é um puta violonista. E o James Taylor também é muito bom. A dupla do Finn Lizzy aqui, o Brian Robertson e Scott Gorland, tá em 1,9,4. O que eu posso dizer, né? Tipo, eu idolatro esses dois. Pra mim eles estão no top 10. Pois é. É... Greg Jean, do Black Folk. Amo. Fodaço. Ele é praticamente um jazzista que toca punk. É muito foda, muito criativo. Tava vendo outro dia um show do Black Flag de 84. Ele tá tipo, tocando que nem um louco. Mandando bem pra caralho. Muito merecido. Aí aqui, olha. Tem Lita Ford. É. Mal ou menos. Lightning Hopkins, que é do blues, né? Sim. Jerry Cantrell, o Alice in Chains, 1,8,9. Fodaço. Adorei que ele tá aí. Idolatro o Jerry. Eu acho o Jerry um puta guitarra, um puta compositor, puta vocalista, puta artista. E homenagem ao nosso amigo Thiago Zalinski, Steve Lukáter. Pô, Steve Lukáter. Aí devia estar muito mais, né? É, 186. Devia estar muito melhor colocado. Cara, Steve Lukáter é... Ele é igual o Zalinski, aquele cara que, tipo, não erra. O cara não erra. Charles Gavan. Exatamente. O cara vai lá, cara, mete a guitarra e, tipo, blá. Uma valante de leaks e coisas maravilhosas. Mike Campbell, Tom Padden, The Heartbreaker, 180. Cara, fodão. Sempre adorei ele. Muito fodão, assim. Ele é um guitarrista, assim, raro. Um cara econômico, um cara... Um cara que tem os anos 60 e 70 mesmo, na veia, sabe? Fodaço. E aqui tem um que essa posição já é o suficiente pra gente terminar o vídeo. O número 175. Quem? Rory Gallagher. Devia estar no top 10, né? Eu sei que esse top 10 daqui a pouco tá com 30 pessoas. Mas, velho... É, sério. Mas o Rory Gallagher, assim, ele é tão superior a todo mundo que a gente já falou aqui que não tem nem graça. Rory Gallagher é, tipo, depois de Jimi Hendrix, sei lá, não dá mais um pouquinho e já tá o Rory, entendeu? Pois é, né? Não, não... É top 10 mesmo. Aliás, o Jimi Hendrix dizia que o Rory era o maior de todos, né? Cara, isso é uma coisa que todo mundo fala que ele disse. Eu nunca vi ele dizer, nunca vi isso numa entrevista. Isso é assim, as pessoas inventaram esse factóide. Eu nunca vi... Sério, cara? Eu acho que eu já vi no documentário do Rory. Eu acho. Posso estar falando? Eu já ouvi pessoas dizerem que ele disse. Eu nunca vi ele dizer. Nunca vi, na vida. Nunca vi. É. Delfan, quem toca a guitarra melhor? Paul McCartney ou John Lennon? Essa pergunta pra mim é fácil. Guitarra solo, Paul McCartney. Guitarra base, John Lennon. Porque o Paul tá num 173 e o John Lennon num 159. Cara, John Lennon é um puta de uma guitarra base. Mas assim, ele é bom, tipo... Como o Keith Richards é um puta de uma guitarra base, tipo, o guitarra base mais icônico da história, pra mim o John é nesse nível, assim. Os Beatles, eles pulsam como banda por causa do John na guitarra base. Puta guitarra. Se o John fosse 10 anos mais novo e tivesse surgido na época do punk, ele ia ser o guitarrista de punk, tenho certeza. Fodaço. E o Phil Manzaneira? Cara, amo o Phil Manzaneira. Tá em 170. Assim, o Phil Manzaneira é um cara que eu gosto, acho ele criativo, mas eu não acho que a guitarra dele é, assim, ultra poderosa, ultra marcante, não. Mas eu acho ele muito importante pro Roxy Milder. E Johnny Winter? 166. Johnny Winter é assim, é no top 20, pelo menos. Toca slide pra caralho, toca guitarra pra caralho, tem um som, assim, tipo, assim, que... Na sua cara, assim, tipo, cortando mesmo. Blues do Texas, pra mim, é Johnny Winter. E o Wawa Watson? É, legal. Eu não conheço, mas eu adorei esse nome. É, ele é um guitarrista de estúdio, assim, muito famoso, mas pra mim ele é bem comedido, assim. Eu não aprecio tanto... Enfim, talvez seja uma limitação minha, nunca bateu. Ô, Bill, temos uma brasileira aqui na lista, número 162. Rosinha de Valença? Merecido, toca pra caralho. Pra aqui. Tá maravilhosa. Absolutamente maravilhosa, toca muito. E olha, número 158, Johnny Thunders, 157, Pat Mattini e 156, Carl Perkins. Tá, vamos lá. Johnny Thunders e Carl Perkins são pessoas legais que... Puta compositor o Carl Perkins, lenda do rockabillia, do início do rock and roll. Toca uma guitarra normal, assim. Pra mim, tanto faz como tanto fez. Johnny Thunders, idem, em relação ao glam, barra, punk, rock. Bom guitarrista base, nada demais. Pat Mattini é basicamente um deus. Deveria estar, tipo, num top 3. Top 3? Eu vou te dizer por quê. Cara, ele revolucionou a guitarra do jazz. A guitarra do jazz era tocada de uma maneira até ele aparecer. E depois dele, ele mudou... Não só ele mudou a guitarra do jazz, ele mudou a maneira como o jazz é composto, é tocado. Cara, o Pat, assim... É porque ele é um cara que tem uma aparência jovem, legal, contemporâneo novo. Aquele cabelo, né? Aquele cabelo maravilhoso. As pessoas ainda não realizaram o quão importante ele é. Ele é importante, assim... Não vou falar que ele é importante nível Miles Davis ou Duke Ellington, mas ele é importante nesse nível, cara. Ele é um gênio absoluto. Ele tinha que estar no top 10, assim, com toda certeza. E João Gilberto? Idem. Tá num 4-2 aqui. Idem, porque... Ele é o samba. Ele pegou o violão e o samba é o violão do João Gilberto. Você ouve o João Gilberto tocar violão sem abrir a boca, só o violão dele. Você tá ouvindo o samba inteiro ali, a bateria inteira. Tudo. Ele é o samba. Ele é... Cara, ele tocando na baixa do sapateiro, naquele disco de 73, que chamam de Águas de Máximas, que é só João Gilberto. Sim, é o branco, né? É. Cara, aquele... Aquela versão dele de baixa do sapateiro, que é só o baterista no contratempo e ele tocando violão, é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. É a coisa mais brasileira que eu já ouvi na minha vida. É um espetáculo. E quem toca mais, João Gilberto ou Joe Perry, do Aerosmith? Porque Joe Perry tá na frente dele, na posição 136. Cara, assim, é tipo, né? Alhos e grandes bugalhos, né? É, não dá pra... Não tem como falar. Cara, Joe Perry é fodão. Toca muito, toca bem, assim. É aquele cara tipo de street guitar, sabe? Aquela guitarra meio suja, meio escola Keith Richards, escola Slash, não que o Slash toca muito bem tecnicamente, mas o Slash é meio sujão. É aquela galera meio sujona que eu aprecio muito. Acho que o Joe Perry tá bem colocado. Acho que ele tá bem colocado. Acho que é a única... Primeira pessoa que eu acho que tá no lugar que ele devia estar. O Joe Perry. É. E, ó, só pra citar alguns aqui, você quiser comentar. É, Ron Ashton, do The Studio, 149. Tá, acho que o Ron Ashton, guitarrista de... É, assim, ele é proto-punk. Acho ele normal. Não acho que ele acrescente nada como guitarrista. Acho que faz o dele... Nem colocaria ele nessa lista. Ike Turner, 148. É, vou confessar o meu desconhecimento da carreira dele, assim. Como um guitarrista. Sei que ele é um cara swingueiro, que toca guitarra base bem, não sei o quê. Gravou aquela música rock em 88, que é o primeiro registro de distorção na guitarra. Legal, mas... Me sinto... Não me sinto capaz de opinar, assim, incrivelmente sobre isso, não. Stephen Steele, 140. Acho bom o guitarrista. Acho que ele tem bom gosto. Mas, assim, nunca falei assim, caralho, meu Deus. Stephen Steele. Se não fosse você... Não é pop-tempo. A guitarra seria outra coisa, não. Susan Tedeschi, 139. Paca normal. Nada de mais. O Roger McGuin, The Birds. McGuin, 135. Muito bom guitarrista. Especialmente na Rickenbacker, de 12 cordas. Bob Mood, 134. Amo. Guitarista de punk, fodão. Power pra caralho, que era do Sugar e foi do Husker Du também. Fodaço. Amo. Acho muito importante que ele esteja aí. Robert Cray, 133. Acho muito foda. Um exemplo que eu tava falando do Gary Clark Jr. Robert Cray também é um cara que dá pouca nota, mas, assim, é de uma finesse, de uma classe, tipo, fraseado maravilhoso. Isso, sim, é um puta guitarrista de pontos econômicos. Nils Lofgren, 132. Nils Lofgren, da Chris Ross e da Street Band. Deixa eu só voltar ali, que tinha o Bill Frizzell, que eu enxerguei de canto de olho. Cara, Bill Frizzell é um dos meus guitarristas de jazz favoritos, assim. Ele é um gêniozinho também. Muito foda. Já vi ao vivo, inclusive. Sensacional. Vale muito a menção dele. E citar a Chrissy Hynde também. Amo Chrissy Hynde. Chrissy Hynde, 172. Acho uma puta guitarrista base. Acho maneiro. Não sei se constando da lista, mas acho legal. Biofá, vamos aqui. Caramba. Cara do Pantera. Dimebag. Dimebag Daryl. Toca pra caralho. Tem que estar aí mesmo, assim. Em termos de guitarra de metal e, tipo, funk metal, speed metal, toca muito. Virtuosezão, preciso, fodaço. Tem que estar aí mesmo. Ele está no 131 e no 120... 130. Joe Walsh. Eu sei que você gosta e viu ele, né? Adoro o bom e velho Joe Walsh. No Eagles. Vi ele com Eagles e, assim, acho ele foda. Ele no James Gang também já tocava muito. Adoro ele. Acho que ele tem que estar. Ele é um guitarrista, assim, importante pra carreter. E Steve Vai tem que estar na lista? Porra, óbvio. Óbvio. Achei a posição dele muito tímida, 127. Também achei muito tímida. Apesar dele não fazer meu estilo. Não é. Ele faz muito meu estilo, assim. Desses guitarristas, assim, mega, ultra virtuosos, ele é um dos poucos que eu me interesso em ouvir. Porque os outros, assim, eu admiro a técnica. Inclusive, quando eu tava, enfim, me formando como guitarrista, foi muito útil estudar esses caras muito fodões e rápidos. Não sei o que lá. Foi bom pra evoluir. Mas não tem saco de ouvir. Mas o Steve Vai eu tenho. Porque ele é muito criativo. Ele é psicodélicozão. Ele tocou como Frank Zappa há muitos anos. Enfim, o que pode... Já diz muito sobre o quão bom ele é. Então acho que ele tem que estar mesmo. Adoro ele. Na posição 124 tem o Mike McRaeD e o Stone Gossard, do Pearl Jam. É, acho eles bons guitarristas. Mas não acho, assim, nenhum grande... Pra mim, a graça deles reside muito mais nas músicas do Pearl Jam. É, sim, do que como guitarra, né? Do que propriamente como guitarristas, é. E o Steve Howe, do Iza, do Yes, do Asia? Cara, o Steve Howe, pra mim, é tipo, ele é o Pat Martini do Progressivo. É mesmo? É, não. Ele é... Palavras não podem expressar o quanto eu acho ele foda e o quanto ele é importante pra mim. Toca tanto no violão, quanto na guitarra, quanto... Influência jazzística, influência de música clássica, influência de flamenco. O cara é uma enciclopédia. Fodaço. Maravilhoso. É. Na posição 121 tem o Dick Dale, que eu tava me confundindo com o Duane Edge. O Dick Dale, que é o da Surf Music, aquela música do Confiction. Pra mim, o Dick Dale é muito maneiro ficar velho. Em duas músicas já ficou velho, não aguento mais. Mas, assim, acho que ele tem que estar mesmo, porque é muito original. É, o estilo de barra dele, né? É, tem que estar, tem que estar. E o Albert Collin, 117? Adoro, adoro. Powerzão, foda. Adoro, adoro. Adoro mesmo, acho ele foda. O cara tem, tipo, culhão na palhetada. Sempre com um capozinho, assim, tipo, no terceiro traste. É aquele cara que tem, tipo, assim, ele tem quatro leaks, mas as quatro leaks são maravilhosas. Ele tem quatro e o Augusto tem um leaks. Boa. Pelo menos duas, né? Porque aí, tá no plural, né? Duas leaks, pelo menos. Biofá número 110, Lindsay Buckham, do Fleetwood Mac. Maravilhoso, maravilhoso. Ele descenta um pouquinho mais na frente. Concordo. Acho, assim, acho ele um artesão, assim, um cara que cada nota dele é pensada. Um puta arranjador, acima de tudo. Grava, tipo, três, quatro violões. Puta violão. Toca com o dedo, né? Então, na guitarra, às vezes, ele... Sim. Já ouvi ele falar que ele se arrepende, não tem aprendido a tocar com palheta e tal, não sei o quê. Mas, assim, acho muito legal. Dá mais personalidade ainda pro som dele, eu acho, pra ter que tocar com o dedo. Assim, acho ele maravilhoso. Por que você prefere, ele ou Mick Ronson, do Spiders From Mars, o David Bowie? Caralho, Lu, difícil de dizer, hein? É que um tá coladinho no outro, 1910. Eu vou declarar um empate técnico. Não consigo dizer. Mick Ronson, outra proposta. Outra onda, assim, guitarrista inglês clássico, puta som de Gibson no Marshall, sempre com a oazão meio ligada, assim, meio, tipo assim, meia altura. Maravilhoso. Eu só sei que o Peter Buck, do R&M, tá na frente dos dois, 106. Um bom guitarrista. Ele é bom. Aliás, ontem, estava... Eu comecei a fazer a palavra cruzada, né? Por causa da memória, que você vai esquecendo das coisas. Estava eu fazendo a palavra cruzada e tá lá. Interrogação Buck, guitarrista do R&M, meu caraca. Palavra cruzada brasileira? Interessante. Inesperado. 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 Se ele tivesse Instagram, eu ia mandar pra ele, mas ele não tem. Ele não tem não, né? Não tem. Cool. Devia estar mais bem colocado porque é cool e não tem Instagram. Não tem Instagram, né? Ele tá na posição 106 e o Slash tá na 105. É, o Slash tinha que ter bem mais alto, né? É, né? Slash é responsável, sozinho responsável, por pegar a guitarra dos anos 80 e tirar daquela onda de virtuosivo, todo mundo tocando guitarra com alavanca e traste com caveira e voltar com a boa e velha Les Paul que tava esquecida lá no final dos anos 70. O Slash é muito importante pra guitarra. Ele fez a Gibson Les Paul ficar cool de novo. Ele fez o guitarrista, o guitarrista, tipo, na onda de Will Perry ficar cool de novo. Ele começou a dar um tapa na cara do metal farofa e o Kurt Cobain acabou de enterrar essas pessoas. Pra mim, o Slash começou e o Kurt finalizou. Bom, já que você falou em Kurt Cobain, eu vi ele aqui. Achei aqui, ó. Exatamente, posição 88. Cara, talvez pudesse estar até melhor colocado. Porque, assim, é muito importante. Além de ser um grande guitarrista base. É, eu não sei se essa lista é pela importância, se é pelo virtuosismo, se é pelo... É, não dá pra entender muito, né? É, assim, pra mim tem que ser pela guitarra. E por guitarra não tô querendo dizer, assim, ah, o cara é virtuoso. Pra mim, a guitarra do cara, se é uma guitarra bem tocada dentro do que ela se propõe, tem que gostar da lista. Então, eu acho que isso é... Mas eu não concordo com o Mark Knopfler, do Die Straight, que está em 96. Mas não mesmo. Que isso? Não, loucura, loucura. Loucura, loucura. Assim, a pessoa ou as pessoas que fizeram essa lista, evidentemente, não são do ramo. John Fogarty em 101. Bom guitarra, né? Bom guitarra, mas assim, pra mim ele é muito mais um puta compositor e um puta vocalista do que um puta guitarrista. E o Lou Reed, você acha o Lou Reed um bom guitarrista? Cara, eu acho ele um excelente guitarrista e acho ele bem revolucionário, cara. Interessante, eu nunca te fiz essa pergunta. E assim, e ele é um cara que ele gosta de tocar guitarra, você vê nos shows ao vivo dele, cara. Tipo assim, ele vai fazer uns solos muito caóticos, muito loucos. Meio no mundo, até meio Neil Young. Neil Young é assim também, ele vai solar, tipo, ele meio que estupra a guitarra. O Lou Reed é assim também, acho muito foda. Acho bem, acho merecido. É, o Adrian Smith e o Dave Murray estão aqui na posição 83. Achei engraçado, curioso isso. Tipo, quando a dupla é muita, você coloca os dois juntos. Mas eu não vivo sem o outro. Eu gostei, porque é assim mesmo. É, achei bem legal. Que nem o Tim Lise, né? É, exato. Pra mim tá perfeito. Aliás, qual foi a música do show do Titãs que você falou? Cara, o Tim Lise, né? É. Qual era, brother? Não vou lembrar nunca. Não vou lembrar nunca. Dessa hora eu já tava... O Pedro tinha que ter uma câmera durante o show do Titãs, que aí seria o Converso Chibutkin já gravado. Duas horas de duração. Tava um tripézinho na frente. Derek Trucks em 80. Cara, eu acho que ele tem que estar mais acima, porque já falei aqui isso em outras oportunidades. Eu acho que ele, inclusive, superou o Dwayne Olman. Eu acho que eu não conheço um guitarrista de slide melhor que ele, mais criativo que ele, mais lírico, mais virtuoso, mais tudo. Assim, pra mim ele... Ele é... Ele se expressa como se ele fosse um saxofonista de jazz. É tipo um John Coltrane. Eu acho ele, assim, absolutamente maravilhoso. É, e aqui você tem Willie Nelson em 77. Não sei se ele é um grande... É, cara, assim... É. Eu sei que ele toca aquele violão dele de nylon, o Trigger, que tem buraco de tão velho. Sei, sei ouvir o show dele e tá com o violão. Acho cool. Sei que ele faz umas frasezinhas também, sei que ele toca bem, mas confesso também que nunca reparei, nunca prestei tanta atenção. John Jetty em 76. Rich Blackmore em 77. É, John Jetty é uma besteira. É tipo assim, guitarrista base, normal. Só bota ela aí porque ela é cool e é maneira mesmo, mas assim, guitarra mesmo... E o John McLaughlin? Nossa. Tá em 72. É, e tinha que estar, tipo, nos 10 maiores. O que eu falei do Pat Martini, eu falo pro John McLaughlin. Tipo, ele mudou também a guitarra de jazz. Ele é basicamente um guitarrista de rock. Muito, 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 muito virtuoso, tocando jazz. Sendo que ele sabe tudo de jazz, óbvio. Toca, tipo, todos os modos, todas as escalas, todas as progressões. Mas ele é tão importante quanto o Pat, assim. Ele com a Marravisno, depois com o Shakti, tocando com o Miles também. Ele é um deus. E temos aqui o Django Reinhardt em 70. Robbie Robertson da The Band em 69. Les Paul em 68. Cara, vamos pegar o Django e o Les Paul. Vou botar no mesmo saco, assim. Dois guitarristas fodas, muito importantes, virtuosos. Mas o Django inventou, basicamente, a guitarra de jazz cigana francesa. Que sabe o que jogou todo mundo aqui, ó. É um estilo... Eu não tenho um saco, sinceramente. Cara, eu tenho muito saco. Eu tenho muito saco. Fui num porão, num celeiro, numa cave em Paris, cara. Que só rolava jazz cigana, assim, tipo. E canja, todo mundo entrando e saindo. Cara, das melhores experiências da minha vida, assim. Um virtuosismo absurdo, muito foda. O Django meio que é o pai dessas pessoas todas. Quem era a outra pessoa? Ah, Les Paul. Ah, Les Paul, eles tocam a guitarra bem pra caralho. O cara inventou. 50 mil coisas tecnológicas, inventou a guitarra, Les Paul. Que leva o seu nome e tudo mais. Robbie Robertson. Não acho ele um grande guitarrista, não. Mas acho ele um cara... Assim, ele é grandioso em todos os sentidos. Como guitarrista, eu acho ele ok. Quer dar aquela tua olhada geral pra ver se você quer comentar sobre alguém? Porque eu pulei vários. Cara, Nels Klein, gosto muito. O disco dele com Julian Laje, que aliás, Julian Laje deveria estar... Espero que esteja nessa lista. É muito bom. Deixa eu ver. Nancy Wilson do Harry. Tá aqui também só pra fazer. Cara, Billy Gibbons. Ah, eu pulei esse. Billy Gibbons, esse top. Eu sabia que você queria comentar. Billy Gibbons tem que tá muito mais lá em cima. Billy Gibbons é um puta guitarrista de blogos texano. personalidade pra caralho, fraseado único. Ele é muito único na guitarra. Os primeiros dois, três discos do ZZ Top são orgias de guitarra, graças a ele. Eu não consigo gostar do ZZ Top. Nem os primeiros discos? Eu tenho a caixinha que tem lá os primeiros. Eu... Pra mim não desce. Não sei se é muito... American. É muito, mas é muito American. Olha que eu gosto. Você sabe que eu gosto de Bruce Springsteen, gosto de Tom Périco. Mas o ZZ Top não me desce, cara. Nossa, acho que o ZZ Top é uma das bandas mais cool, mais maneiras do mundo. Até tipo o deguelo. Essas bandas que eu não consigo gostar muito, às vezes eu começo a gostar muito vendo um show da banda. Infelizmente o show do ZZ Top... Do ZZ Top... Foi cancelado. Do ZZ Top que eu ia assistir. Foi cancelado, né? Porque eu ia ter a participação do cara da Alman Brothers Band. Greg Alman. Greg Alman. Aí ele ficou doente. E eu tava em Atlantic City. Esse show ia ser Atlantic City. No mesmo fim de semana que o Brian Wilson. E aí como o Greg Alman ficou doente, o ZZ Top falou, a gente não vai fazer o show. Porque era um show meio que em conjunto, que era a graça do show. Perfeito. E aí não teve mais, porque o Greg morreu. Eu vou ver ele agora, o Billy Gibbons, em fevereiro. Só ele? Só ele. Ah, no Cruzeiro? Caralho, Cruzeiro Clássico. Por que só ele? Bom, porque o baixista de El Cinho morreu, do ZZ Top, e o Batera, não sei o que ele tá fazendo. Mas o ZZ Top não existe mais. Ah, eu achei que ele ainda tinha uma... O ZZ Top acabou. Mas assim, vai ser lindo e você pode aguardar uma foto eu e Billy Gibbons. Ele tá com a barba? Claro. Por que você não deixa a tua barba igual a dele pra tirar foto? Depois ele te chama pro ZZ Top. Porque eu ainda não desisti de ser uma pessoa, tipo, que as pessoas olham e não tem medo, entendeu? Ainda quero passar mais alguns anos sendo uma pessoa aceitável. Ô, Biofá, vou te fazer uma pergunta. Você vai ter que deixar a barba, ou seja, você não vai fazer mais barba até a viagem, vai ficar assim, desse tamanho. Não vai chegar nem no tempo. Não, mas vai ficar desse tamanho e você vai tirar foto com ele e vai falar, você vai tocar comigo hoje à noite, você deixaria? Claro. Mas cara, se eu deixar a barba até fevereiro, ela chega aqui no máximo. É, não dá, é muito... É tipo dois anos. Então tá com o xalalá, né? É, xalalá é tipo dois anos. Tipo o Michael Stipe, né? Dois anos. Joe Satriani. Ah, eu pulei o Joe Satriani. Eu acho que o Joe Satriani é muito foda, muito importante. Não é meu estilo, mas eu... Eu não transo ele particularmente, mas ele é muito foda. É, eu entendo a importância dele. Pra mim o Stipe deveria estar na frente dele, mas isso é opiniões. Larry Calton. Larry Calton devia estar muito mais na frente. Larry Calton é... Larry Calton? Larry Calton, tipo um dos maiores guitarristas de estúdio, da história. É que ele depois foi pra indústria do cigarro e parou tocar. Aí, né, tipo, tá pegando mal o cigarro hoje em dia e tipo botaram ele lá pra... Foi vítima da onda praticamente correta, Larry Calton. Toca muito. Tocou com o Stile Dan, todos os discos praticamente. Deus do bom gosto, maravilhoso. Muddy Waters. Assim, o cara começou muita coisa, né? Ele basicamente começou o blues elétrico na guitarra, então a menção vale muito. Mas ele sempre teve um outro guitarrista na banda pra tocar junto com ele. É, gostei disso, hein? Teve o Buddy Guy que tocou com ele, que era o guitarrista dele. Teve o Gilbert Sumlin que tocou com ele também. Enfim. Foi muito bom isso, Luiz San. Tá tudo bem? Tá. Enchi muita boca de água. É que vai pra Gabriela cabeça aí. Ernie Isley, do Isley Brothers. Gosto muito dele. Gostei dele que tá aqui, ó. Cara, Richie Blackmore. Cara, Richie Blackmore. Não, eu citei o Richie Blackmore. Cetou? Citei. Junto com o... Tô chocado. A Joan Jett. Em 75. Ele é tão... Cara, é sério, ele é muito importante pra história do rock. Ele tinha que estar muito bem colocado. Sem contar aqui dessa galera dos anos 70, tipo... Jimmy Page, sei lá, Tony Iommi. Ele. Ele é disparado o melhor guitarrista. Como guitarrista só. Ele é disparado o melhor guitarrista. Toca pra caralho. Tinha que estar muito mais na frente. Estou semi-indignado. Ok. Acabou. Então é isso. Acabou, né? Fim. Não vamos falar o final da lista. Não, não vamos não. Bom, ainda temos do primeiro ao 65 aqui. Mas, lógico, vamos pulando aqui. Ó. Peter Green, Fleetwood Mac, 62. É. E a Alexa, acho que é igual do Peter Green. É. Pois é. No meu top pessoal, o Peter Green tá lá em cima, cara. Tá lá em cima, assim. Pra mim, guitarrista de blues inglês, depois de Eric Clapton, é Peter Green. John Mayer, 61. Tá na frente. É, assim. John Mayer, eu acho ele um puta guitarrista. Guitarrista, não foi meu estilo, mas... Bom guitarrista, não. Eu acho ele um puta guitarrista. Só que ele não mudou nada em relação a nada. Então, assim, é bizarro ele estar na frente do Peter Green. É. Absolutamente bizarro. O Scott Moore, do Elvis, tá em 60. Fodão. É um cara que... Um cara, assim. Guitarra de Rockabilly foi, tipo, inventada por ele, mas uns dois ou três. Ele é muito foda. Acho ele muito foda. Sou fã mesmo dele. Robert Fripp, 59. É. Robert Fripp é... No meu top pessoal, eu entendo também que... Aí eu começo a entender que ele tá colocado de um jeito que eu acho justo. Embora pra mim ele seja muito mais importante. O tipo de guitarra que ele toca, ninguém toca igual. Uma coisa completamente angular. Ele é um guitarrista que ele é não guitarrístico. Ele não toca como guitarrista. Ele não tem nenhum cacuete de guitarrista. Ele tem o próprio som dele. Ele é exemplo do Frank Zappa, que eu espero que esteja aí muito bem colocado. Acho que ele não tá na lista, não, Biofã. É, assim. Se ele não tiver na lista, é assim, é pra pegar essa revista e jogar no lixo. Alex Lifeson, do Rush, 58. Cara, amo. Idolatro. Importante pra caralho. Sei lá, o cara também é um... É um compositor, assim. O Rush é uma banda só com três pessoas. O tipo de... A maneira como o som deles é cheio e enorme tem muito a ver com a maneira como o Alex Lifeson toca. Ele é muito foda. Johnny Mar, do Day Smith, 56. Idolatro. Pra mim tinha que estar muito melhor colocado, assim, no tipo de escola de guitarra que ele toca. Que é uma coisa, assim, mais de dedilhado, menos solo, de bom gosto, de acordes lindos. E de, enfim, de composição, da guitarra, meio que dizer como a música vai ser. Ele é um gênio. Johnny Mar é um gênio do nosso tempo. Biofã, eu vou citar do 45 ao 55. Aí, eu vou citar todo de uma vez, você comenta se quiser. Porque se a gente ficar de um em um, a gente vai ter mais três horas de vídeo. Com certeza, vamos lá. Aqui, do 45 para o 55. Tá, Steve Cropper, Frank Zappa, em 46, The Edge, Kurtz Mayfield, P.G. Harvey, Elmore James, Tom Verlaine, John Lee Hooker, Trey Anastasio, Bonnie Raitt e Nick Taylor. Aí, sério, tá de sacanagem que botaram a P.J. Harvey na frente do Robert Fripp como guitarrista? Fala sério, cara. Porra. Fala sério, cara. Porra. Assim, acho que o P.J. Harvey é uma das mais artistas contemporâneas. Mas, porra, ela toca guitarra base normal. Robert Fripp é, tipo, um mestre, é o Picasso da guitarra. Fala sério. Ó, agora eu vou do 44 ao 35. Aí, sério, cara. Rolling Stone, realmente, é. Tipo, sei lá. 44 ao 35. Johnny Ramon. Johnny Greenwood e Ed O'Brien, do Radiohead. Vernon Reed, do Living Color, em 42. Bo Diddley, John Fahey, não sei quem é. Chet Atkins. Amo. Angus Young e Malcolm Young. Pete Townsend, do The Room, em 37. Elizabeth Cotta, em 36. E aqui, o que mais me pegou. Número 35, Eric Clapton. Ai, cara. Pega um isqueiro e queima isso. Eu acho que para o Eric Clapton estar em 35, queimou a... Teve a coisa do, ah, o cara antivacina, não sei o quê. A babaquice de achar que uma coisa tem a ver com a outra. Porque botar o Eric Clapton em 35 numa lista de melhorias do que a gente faz o mínimo sentido. O mínimo que eu aceito o Eric Clapton, o mínimo é o número 5. Para dizer a verdade, 3. Para mim, no mínimo, o número 5. No mínimo, 3. Assim, é assim... Perdi o tesão de continuar o vídeo por causa dessa babaquice. Vamos. Até. Acabou o vídeo, gente. Acabou. A Rolling Stone abusou. Vamos parar mesmo? Não. É o Ita. Como diria Antônio Carlos Jocaf, você abusou. Puta que pariu. Ó, agora eu vou do 34 até o 25, se o barulho aqui do Mata Mosquito permitia. Sério, Eric Clapton em 35. 35. Piada. 34, Jerry Garcia, Grateful Dead. Na frente do Eric Clapton. 33, Brian May. Queen. 32, Jack White, Dwight Stripes. Que tico. 31, George Harrison. São 30, Neil Young. 29, Eddie Hazel. 28, David Gilmour. 27, Buddy Guy. 26, St. Vincent. E 25, John Frustant. St. Vincent na frente do David Gilmour. E assim, acho que a St. Vincent toca guitarra bem pra caralho. Ao contrário, tipo, da Joan Jett e da PJ Harvey. A St. Vincent realmente é uma guitarrista foda mesmo. Acho que ela toca muito bem. Na frente do David Gilmour. Porra. Sério. Da frente do Eric Clapton. A St. Vincent deve ter mandado uma carta pra condições assim. Galera, tipo, não me constranjam. Não me botem nessa posição. David Gilmour. Patético. Olha, do 24 ao 15. 24, James Burton. Toca com Emilu Harris. Com Elvis. Tocou com Elvis. Elvis Presley. Sim, exatamente. Maravilhoso. 23, James Hatfield e Kirk Hammett, do Metallica. Na frente do Eric Clapton. Claro. Kirk Hammett na frente do Eric Clapton e o David Gilmour. Deixa isso se assentar na sua cabeça. Kirk Hammett e James Hatfield estão na frente do Eric Clapton e o David Gilmour. Beleza. 22, Albert King. 21, Randy Rods, do Oz. 20, Steve Ray Hogan. Tem que estar muito. 19, Freddie King. 18, Tom Morello. Tom Morello está na frente do Steve Ray Hogan. Deixa isso se assentar na sua cabeça. Tom Morello está na frente do Steve Ray Hogan. Ok. Ok. 17, Mother Mabel Carter, que é da Carter Family. Não conheço. 16, Robert Johnson. E 15, Keith Richards. Para mim o Keith podia estar até melhor colocado. Keith é... Pepe Alain. Não, o cara praticamente inventou a guitarra de rock. A guitarra base de rock. Enfim, o cara é... Inventou tocar com cinco cordas afinadas de sol maior. O cara é... O que eu falo do Keith Richards? O cara é... O cara é a lenda viva, absoluta. Você pensa em guitarra. Ele tinha que estar muito melhor colocado. Agora eu vou do 14 ao 6. 14, Prince. Muito bem colocado. 13, Tony Iommi. Muito bem colocado. O cara inventou o heavy metal com as próprias mãos. 12, Jimmy Nolan. Estou com o James Brown. Não, não. Muito foda. Funk era um fodaço. Gosto. 11, Carlos Santana. Porra. Tinha muito guitarra. 10, Don Alman. Muito merecido. 9, Johnny Mitchell. É sério isso? É. Mega compositor. Era uma das maiores, né? Mas como guitarrista eu realmente não sei. Toca uma... Assim, as pessoas querem lacrar e com isso falam merda, assim, loucamente. Vou lacrar com outra coisa, cara. Johnny Mitchell está na frente do Eric Clapton como guitarrista. É isso mesmo. É isso mesmo. Está certo. É isso mesmo. Oitavo, o BB King. Porra. Muito merecido. Sétimo, Nile Rodgers. É, cara. Tipo assim, está meio que está ficando ridículo isso. O Nile Rodgers é muito foda, mas... Não, não. Está na frente do Steve Ray Vaughn. Very Clapton. Very Clapton. David Gill. David Gill. Mark Knopf. É. Não, o Mark Knopf era assim, está lá atrás, né? É 96. Mais um pouco eu estava na frente do Mark Knopf. Essa lista é uma pândega. Em sexto, Sister Rosetta Tarp. Maneiro. B, o top 5. Agora eu vou falar de um em um. Quinto lugar. Você não sabe não, né? Não sei nada. Jeff Beck. Para mim é o número 1. Para você é o número 1 mesmo. Número 1, número 1. Para mim é o número 1 é Eric Clapton. Pois é. Mas assim, ele em quinto eu aceito. Tá. Quarto. Eddie Van Halen. Concordo loucamente. Vou até chorar aqui. Terceiro, Jimmy Page. Concordo muitíssimo. Concorda? Muito. Segundo, Chuck Berry. Cara, adorei. Porque assim, a gente só toca guitarra hoje e gosta de rock porque ele inventou basicamente. Ele inventou o rock e inventou a guitarra de rock. Tá muito bem colocado. Em primeiro, Richard Thompson. Mentira. Jimmy Hendrix. Cara. Para você, Jeff Beck é mais do que o Jimmy Hendrix. Não, é o seguinte. É porque Jimmy é que nem Beatles. Não conta. Ah, tá. Jimmy não conta. Jimmy é o rock concor. O meu, o que é preferido da minha vida é o Jeff Beck. Mas o maior que tem escrito da história é Jimmy Hendrix. Não sei se fala nisso. É óbvio que é. O meu primeiro é o Jeff Beck. Mas Jimmy é igual Beatles. É o rock concor. O Bill, que nota, de um modo geral, você dá para a lista da Rolling Stone? De um a dez? Dois. Dois. Gabriel adora. Eu acho que a Nubia está emocionada. Porque assim, eu estou chocado. Eu não estou chocado, sabe por quê? Porque eu já espero isso na Rolling Stone, que é a revista de rock mais patética da história. Em algum momento dos últimos 20 anos, eles deixaram de ser uma revista séria que sempre foram maravilhosas nos anos 80. Sempre lia em inglês. Tentava ler em inglês, não sabia nem ler direito o que diria em inglês. Mas assim, de 20 anos para cá, virou uma revista medíocre e patética. Ah, não. Não dá para ler. É assim, os jornalistas da Rolling Stone não entendem porra nenhuma de música. Não sabem nada. Não são do ramo. Então assim, isso é uma lista feita por pessoas que querem colocar posições e marcar posições. Não é essa de gente que é apaixonado e ama música e ama, sobretudo, a guitarra. Então assim, mais um lixo publicado pela Rolling Stone. Parabéns. Vamos cancelar o vídeo. Esse vídeo não vai lá. Ih, já foi. Vamos cancelar a Rolling Stone. Aí galera, não comprem. Não gastem seu dinheiro comprando lixo cultural. Bom, Belfar, então obrigado. Não estou bebendo. Estou bebendo água. O que eu falei é o que eu acho mesmo. Puta que pariu. Obrigado a quem nos assistiu. E eu quero saber o que vocês acharam da lista, que eu citei quase que a lista toda. E seria legal se cada um fizesse o seu Top 5. De guitarristas, né? Um gosto misturando o gosto pessoal com o que realmente é assim, né? Tipo, não o que realmente é, mas com a importância realmente. Sim. Eu já falei mil vezes, o Jimi Hendrix não faz o meu maior estilo, assim, de tocar. Mas se eu fizer uma lista dos 5 maiores guitarristas, eu sei que eu tenho que botar o Jimi Hendrix com a importância dele pra guitarra, né? Claro. Então, queria ver essas listas de vocês. Depois a gente pode até fazer um vídeo comentando essas listas, hein, Belfar? Adorei. Vamos lá, tipo, né? Vamos ver. Se muita gente comentar e for legal, a gente pode pegar alguns e ir comentando, então. Demorou. Fechado. E é isso, então. Obrigado, Belfar. Obrigado, Luizan. E daqui a 15 dias a gente volta. Tchau, tchau. 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 Tchau. Obrigado.